O que a gente pode esperar aí da política externa brasileira para 2020, né? Porque, em muitos aspectos, o governo Bolsonaro foi questionado aí, num ano complicado até que foi 2019, né? Um ano de convulsão social, de crise política e, marcadamente, aqui no nosso quintal, né? Aqui na América do Sul. É, Leila, você entende de política externa até mais do que eu. Então, vamos ver o que que vem de... A gente volta a conversar sobre outro assunto, já, já. Uma questão interna da qual o governo brasileiro não tira o olho é a criação do juiz de garantias. O juiz de garantias é aquela figura criada pelo Congresso, sancionada pelo presidente Bolsonaro, que vai ser responsável pelas ações da Justiça durante as investigações. Um outro juiz, depois, então, fica responsável pela sentença. Assunto para Andréa Sadi. Sadi, boa noite para você. Nos bastidores, o ministro Sérgio Moro não esconde a preocupação dele com esse assunto? Leila, boa noite a você, Cris Lobo, boa noite a todos. Feliz ano novo para quem eu não conversei ainda. Obrigada, Andréa, querida. E feliz ano novo para você também. Olha, ainda falando sobre o cenário econômico e meio à tensão entre Estados Unidos e Irã, o preço do barril do petróleo voltou a preocupar e chegou a mais de 70 dólares. O Ricardo Abreu tem os detalhes para a gente. E aí, Ricardinho, como é que ficou o petróleo ao longo do dia? Porque na sexta tinha subido uns 3 dólares o barril. Como é que ficou hoje? Ânimos acirrados sexta. Hoje, um pouquinho mais calmo. Boa noite para você, para você que acompanha o Edição das Seis. E a gente vai entender aqui no nosso telão como é que oscilou o valor do petróleo diante desse acirramento de tensões desde a última quinta-feira. Os contratos futuros do petróleo, eles operaram em alta hoje. Um momento, então, de expectativa, né? Eu apurei também, no ano passado, em abril e maio, ficou em média 71 dólares o barril, quer dizer, ainda superior ao preço de agora. Muito obrigada, Ricardinho, pela sua presença aqui. Vamos falar agora sobre o problema da habitação no Brasil, que é seríssimo, né? O déficit por aqui é de 7 milhões de casas. E a inovação pode ser uma aliada para reduzir essa questão, para reduzir esse problema. O programa Mundo S.A. traz esse debate logo mais, aqui na Globo News. Quem explica é Daniela Geminiani. Dani, boa noite para você. Que soluções têm ajudado a resolver esse déficit habitacional no Brasil? Oi, Leila. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, Daniela. 11h30 da noite. Leila, 11h30. Beleza. Valeu, querida. Ô, Guga, foram anos, né, costurando o acordo nuclear. A gente viu ali o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. A Alemanha teve um papel muito importante. Houve aquela tentativa até do Brasil de mediar um acordo lá em 2011, se eu não me engano. Aí depois, já nos anos, já com Hassan Rohani, né, o atual presidente, um sujeito mais moderado do que o antigo presidente armadenejado, a coisa andou. Em 2015 saiu, finalmente, o acordo com as potências ocidentais. E aí, é isso. Trump sai em 2018 e aí agora, no ano passado, o Irã disse, não, vamos enriquecer mais um tanto urânio e agora com o que está acontecendo com a morte do Soleimani, quase que fica uma carta branca para chutar o balde e enriquecer do jeito que quiser. Quer dizer, de certa forma, deu-se um argumento para o Irã partir para o enriquecimento de urânio, né? Exato, Leila. Antes, eu quero só dar uma informação. Márcio Scalércio, que está com a gente aqui no estúdio. Ele que é professor de Relações Internacionais da PUC, do Rio. Tudo bem? Tudo bom? Scalércio, é o seguinte, se a gente for botar uma lupa aí nessas relações entre Irã e Estados Unidos, me parece que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo ali para o começo dos anos 50, 53, se eu não me engano, quando tem aquele golpe que tiram o Mohamed Mossadegh, primeiro-ministro do Irã, né? Com influência americana ali, porque ele queria nacionalizar o petróleo, aí os americanos não deixaram. Então, isso é um evento importante que, na verdade, com repercussões até hoje. É, o Mossadegh, ele era um médico. O petróleo ali no Oriente Médio foi no Irã, foi ali no Irã. Inclusive, a empresa britânica era dona da grande refinaria de Abadã. Então, o Mossadegh queria nacionalizar isso tudo. Ele deu um azar danado, porque o Winston Churchill ganhou eleições e tinha se tornado primeiro-ministro de novo. E ele achou um absurdo, naquela cabeça do Churchill, que nativos tentassem mexer com propriedade britânica. Então, ele... Isso aí na época do Reza Parlevi, do Shah, e aí justamente que era visto como uma marionete americana... Exato, era um dos maiores aliados dos americanos do Oriente Médio. Então, a Revolução Islâmica lá de 79, depois aquela coisa da tomada de defesa americanos na embaixada, aquela coisa toda, porque já tinha um sentimento anti-americano bem forte. É, no final das contas, eu fico muito... Não sei se a palavra é penalizado, né? Mas eu vou usar mesmo assim. Com a situação do Iraque, né? Porque o Iraque acabou se transformando no... Fazer o que ele pode, a Assembleia Nacional Iraquiana...